Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje o nosso vídeo vai ser um pouco diferente, nós estamos na semana do dia das mães e eu estou aqui preparando umas lembrancinhas para doar para as mães lá na igreja que eu congrego e eu quero compartilhar com você, você que está buscando aí uma opção de lembrancinha rápido e bem prático eu quero mostrar para você uma opção que pode ser muito boa, tem muitas pessoas que fazem lembrancinha de EVA, de cartolina, de papel crepom e no meu ponto de vista, além de dar muito trabalho de fazer, é uma coisa que a gente quase não usa, né gente? às vezes fica lá jogado pela estante e na primeira faxina que a gente faz, a gente já joga no lixo então eu quero compartilhar com você algo que vai ser de grande utilidade para a gente usar, né gente? então vamos lá, eu estou aqui com vários panos de pratos, olha, eu comprei vários panos de prato de várias cores e eu achei super interessante, apesar de muito simples, eu achei uma opção muito boa para dar como lembrancinha porque é algo que a gente vai utilizar, né gente? você pode estar usando pano de prato ou você pode também estar comprando, assim, essas toalhinhas de rosto aqui também que é bem útil, né? É algo que a gente usa muito então vamos lá, eu vou mostrar para você aqui como que eu vou fazer essas lembrancinhas é um pano, assim, bem simples, olha, mas ele é 100% algodão e eu achei bem legal para a gente poder dar porque é uma coisa que a dona de casa vai usar até acabar, né gente? então vamos lá, eu vou mostrar para vocês aqui como que eu vou fazer então gente, o que a gente vai fazer? a gente vai pegar o paninho, vai dobrar ele e aí a gente vai só enrolar não tem segredo é bem prático, bem simples de fazer você não vai ter tanto trabalho e esses paninhos, gente, saíram também bem em conta então no meu ponto de vista, vale a pena a gente fazer aí a gente vai pegar essa fita aqui, olha e vai dar um lacinho aqui no meio vamos cortar a fita e aí vamos fazer isso aqui com a tesoura, olha é bem simplesinho olha, aí gente, eu imprimi aqui, olha essas etiquetas aqui que elas são adesivas então, aí a gente vai tirar aqui e aí a gente vai colar aqui, olha gente vai colar aqui no meio do lacinho e aí ela vai ficar assim, olha fica bem bonitinho e é uma coisa que a gente vai usar bastante na cozinha, né gente? olha não tem segredo nenhum vamos fazer outro vamos só pegar o paninho enrolar ele pegar essa fita essa fita aqui a gente pode encontrar de várias cores vermelho, azul de todas as cores e aí a gente vai cortar e vai fazer um laço puxar aqui com a tesoura pra ficar bonitinho e pronto, gente, olha vamos pegar o adesivo que tá escrito Feliz Dia das Mães e aí vamos colar aqui no meio olha e fica assim, gente ó, bem bonitinho diz aí se não é uma ideia boa pra gente doar aí no Dia das Mães então eu vou terminar aqui daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou o resultado final desse trabalho então, gente assim ficaram as lembrancinhas depois de prontas ficou super bonitinhas olha uma de cada cor e aqui, gente olha eu já tinha essa cestinha aqui em casa aí eu enfeitei ela aqui com lacinho coloquei uns coraçõezinhos aqui pelo lado e aí eu estou arrumando aqui dentro as lembrancinhas pra levar pra igreja e olha como fica super bonitinho dá pra decorar a mesa onde a gente vai colocar as coisinhas e fica bem bonitinho olha essa cestinha aí eu já tinha aqui em casa e eu não achei que me saiu caro essas lembrancinhas eu gastei menos de 100 reais pra fazer foram 30 paninhos que eu comprei com mais as etiquetas que me saiu tudo por 82 reais então eu acho que vale super a pena a gente fazer porque não gasta muito tempo da gente então, gente esse foi o vídeo eu espero muito que você tenha gostado se você gostou dessa ideia comente aí embaixo não esqueça também de curtir compartilhe com alguém que esteja procurando uma opção aí de lembrancinha pro dia das mães tá bom? e até o próximo vídeo muito obrigada por ter assistido fiquem todos com Deus tchau